A missão é evangelizar, é trazer, ou pelo menos te fazer lembrar daquele que é capaz de todas as coisas para ele nada é impossível tudo é possível, então nós trazemos na missão algumas devoções que a gente vai cantar durante essa apresentação mas toda honra e toda glória é para o nosso Senhor porque nós podemos ter um exército de intercessores aqui na terra, no céu, os santos, os anjos mas aquele que é o verdadeiro autor da graça é nosso Senhor e na Trindade Santa nós podemos ter a intimidade com o nosso Senhor através do Espírito Santo o Espírito Santo não é uma força, uma força cósmica um fantasma, algo mágico eu não sei como você imagina mas ele é a terceira pessoa da Trindade Pai, Filho, Espírito Santo então se ele é uma pessoa eu posso me relacionar e foi no dia de Pentecostes onde estavam reunidos os discípulos e lá também estava a Nossa Senhora a Mãe de Pentecostes intercedendo por aqueles homens que estavam ali clamando a presença do Senhor porque ele tinha subido aos céus mas ele prometeu deixar conosco o Espírito Santo para que nós nesta terra caminhemos sendo guiados por esse Espírito por isso que uma pessoa quando ela é cheia do Espírito Santo ela pode estar passando um perrengue que for a dificuldade que for você ainda encontra alegria nos olhos no olhar dessa pessoa por quê? porque ela está cheia do Espírito Santo porque ela confia na promessa do Senhor então você que precisa necessita e todos nós precisamos dessa presença nessa canção nós queremos clamar a presença do Espírito de Deus peça isso venha Espírito Santo venha sobre a minha vida sobre a minha família venha no meu coração na minha mente pedimos os seus dons nessa noite nos capacitando trazendo o discernimento a inteligência a sabedoria tudo aquilo que você precisa peça hoje quem foi a Santa Missa ou se você veio apenas no show nesse show de evangelização não importa o lugar ou o momento Deus conhece o seu coração e através da sua fé Ele realiza maravilhas e milagres nós vamos cantar então pedindo a intercessão poderosa de Nossa Senhora Mãe de Pentecostes pelo poder do Espírito Santo de Deus a hora chegou aqui é o lugar para a sua influência são mais um nosków e o lugar para a sua influência que você aceitou um e o lugar